Cima do alto não presta, no baixo também não, porque em cima do alto desaba a casa. E no baixo a lagre. Não, não. Isso aí da franca. Tô filmando. Tô no vídeo. Se subir aqui, entra aqui também, entra lá. Vamos. Lá entra primeiro. Entra. Tem o tamanho da barreira, a altura aqui. Uhum. A altura aqui é mais daqueles dois degraus dela lá. É sim. Aí o povo já tão passando aí, hein? Tá. Rázinho. Na casa da Joel, meu, quando tá aí longe ainda, aí. A água não tá nem lá no terreiro ainda. A água tá nem lá, vocês ficam lavando ela não. A casa dele é aquela vinha por lá. Pois é, aquela azul. Aquela verde azul. A água não tá nem lá. Eu não sei o que foi errado. Quer apoiar? Quer apoiar? Não. Hum. Tchau, tchau.